Foi a júri popular em Vilhena o réu Edson Luiz da Silva Prado, de 43 anos, mais conhecido como Edinho, acusado de matar o próprio irmão com uma facada no coração e esconder o corpo na fossa de uma casa abandonada. O corpo da vítima, Elton Johnny da Silva Prado, de 33 anos, foi encontrado no dia 28 de agosto de 2019, três dias após o crime, e já encontrava em estado de decomposição. No mesmo dia da localização do cadáver, Edson foi preso. Ele estava escondido em uma casa que fica no setor 12, em Vilhena. Após a prisão, o réu confessou que na noite do dia 25, seu irmão Elton chegou ao local do crime embriagado e tentou-lhe golpear com uma faca, tendo ele conseguido desarmar a vítima e agolpeado de volta com a mesma arma, ocasionando a sua morte. Ainda segundo Edson, após constatar que o irmão estava morto, ele enterrou em uma fossa desativada, localizada em uma residência vizinha, que estava abandonada. Preso já há dois anos e um mês, Edson foi julgado pelos crimes de homicídio simples e por ocultação de cadáver, tendo as penas somadas em sete anos e oito meses e doze dias de prisão em regime inicial fechado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto